Eu fiquei estacionado aqui Esperando a poeira abaixar Achando que depois de tudo Deu adeus absurdo As coisas iam pro lugar Mas um dia passou Onde nada mudou Com os meus olhos esse pranto É chuva que não passa Os que choram esse amor É de tanto amor Cada vez que eu te busco Tô de cara com essa dor Aonde está você? Por que não vem me ver? Todo dia Nos lugares onde a gente ia Te procuro e você nunca estará Meu Deus, o que será? Aonde está você? Queria te dizer Que essa letra é uma declaração de amor Que eu fiz pra você Balança sanfoneiro Mais um dia passou Onde nada mudou Nos meus olhos esse pranto Quanto é chuva que não passa Se choro esse amor É de tanto amor Cada vez que eu te busco Tô de cara com essa dor Aonde está você? Por que não vem me ver? Por que não vem me ver? Todo dia Nos lugares onde a gente ia Te procuro e você nunca estar Te procuro e você nunca estar O meu Deus, o que será? Aonde está você? Queria te dizer Que essa letra é uma declaração de amor Que eu fiz pra você Que essa letra é uma declaração de amor Que eu fiz pra você Que eu fiz pra você Amém